Fala meninas e meninos do canal Aventuras do Lucas Filho Hoje aqui pessoal uma surpresa que eu ainda não revelei para o Lucas Filho Na verdade ele já sabe assim, não é bem uma surpresa A surpresa é levar hoje o Lucas Filho para conhecer os filhotes do Luke Então eu acho que ele já viu algumas fotos, mas pessoalmente ele nunca viu nada Então vamos ver, o que você está achando Lucas Filho? Ah, antes disso pessoal, já ia esquecendo, deixa seu like Se inscreve no canal se está gostando dos vídeos aí relacionados ao Luke E os filhotinhos dele quiserem continuar acompanhando, tem que deixar bastante like E ver o vídeo até o final, tá bom pessoal? Lucas Filho, o que você acha da gente lá? O que você está querendo? Eu quero ir lá para ver eles pessoalmente E também, se você é novo no meu canal, já me segue no meu novo Tik Tok Lucas Vinhosa Que antes que está crescendo, não sei como vai estar Ah, então tá Então tá, agora fala da novidade O que você está achando da gente lá ver os cachorros? Você está animado? Sim, eu já vi em foto que todo mundo quer comprar Minha mãe não quer por causa do trabalho Não, mas chegando lá a gente vai ver um Quem sabe a gente não consegue pescar um para a gente Será? Tipo a Luna Eu estou querendo Você está? Sim Então vamos ver, vamos nessa pessoal Acompanhe a gente aí Chegamos aqui na casa da Lara Em Aridade Alasca Olha gente, a Alasca veio recepcionar a gente Ai meu Deus, ela fica com a cabeça presa aqui não, cara? Nossa, que... Ai meu Deus, ela não foge na hora Que bonitinha Oi gente, que felicidade Oi Alasca Cadê os nenecos? Cadê os nenecos, Alasca? Cadê os nenecos? Cadê os nenecos? Que bom Ai meu Deus Olha lá, Lucacinho Tá dormindo Um espigatinho Olha lá, tá moçando pra você, Lucacinho Ih, Lucacinho, é muito beijinho Tá morrindo Olha, Lucacinho, o que você achou? Qual é a Luna? Ai meu Deus Eu acho que é essa A Luna é a pretinha É de uma É de um Romarinha Qual que é o Romarinho? O Romarinho É de um Romarinho O papai é o que eu amo Acho que eu sou o que mais gosto Deixa eu ser uma coisa Entradinha Que tá gostando muito de mim Não Mas é a hora que pega nos filhotes Não Ela é... Ela é... Como é que fala? Neneto Minha... Nora Minha nora Minha sogra Cadê os filhotinhos? Ela tá com ciúme, Lucas Tá com ciúme Ela não quer que você põe a mão não Ela tá aí pra você não botar a mão Exatamente pra botar Não, Lucacinho, ela não quer Ela até saiu Ó, Lucacinho Não põe Eu fui com medo ela morder Não, morder ela não morder não Ela só vai falar Ela vai falar Lucas, filho Olha lá Que mamãe dedicada, gente Tem que mamãe assim Pra ele fazer xixi e cocô Tá assim que... Qual que é o Romarinho? Aquele lá ou esse aqui? Não, o Romarinho é esse aqui Aquele lá Esse daqui, Lucas Ah, esse aqui É o Romarinho aí O Romarinho aquele que nasceu pequenininho Olha o Romarinho Olha o Romarinho Viu? Ela deixa Ela é boa, mãe Ela cuida Bebeu Só com um dia Já faz cocô Ih, velho É, tem que fazer, filho Eles estão marcando o dia inteiro Tem que sair uma hora Olha lá Já estão indo pra cima Na margem Ela deitou em cima do Romarinho Claro Deitando Ela se machucar É, eu não ponho peso não Ela tá Ficou bem consciente É, amor Ela tá igual o Luke O paluco que tá fazendo na farinha Agora você tá em cima de um ou não tá? Não, o Romarinho tá querendo mamar no seu pescoço Nossa, esse aqui é o dobro do Romarinho É o dobro do Romarinho Nossa É o maior Ah, esse aqui que é o Bolt Ah, tá Tá, alguém gritando Tá, não Gritando ali? Ah, eles ficam assim o dia inteiro com as filhas A Lasca, coitada Que linda A gente tá morrendo Só o nome dólar A Lasca é simpática Ela recepciona É uma boa anfitrião Agora tá aqui deitadinha Cuidando dos nossos netinhos Olha lá, filho Quantas contas que tem lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, né, Lucca? Não Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Ó, um, dois, três, quatro Só que tem um aqui embaixo Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, já está escondido no meio São dez Ele não vai levar ela, não Não vai levar ela, não Não, já perdeu o pequinho Segura, hein, Lucacinho Segura O narizinho parece que está com o correzinho de morango Correzinho de morango? Ai, querendo mamar na sua blusa, Lucacinho Olha Tá, mas agora dá pra lá Que ela tem que mamar também Ai, que bonitinho É a Lasca, meu Deus A Lasca Olha a Lasca Manda, modelo Tá só uma bênção Mas essa aqui é a Luna Eu não vou levar, não Eu não vou levar não, a Lasca Se der a gente pode até comprar, mas a gente não Comprar, Lucacinho É do look, meu amor É, dois são do look O Budanzinho e a Luna O Danzinho? O Danzinho Nossa, e todos são muito fortes, cara Mãe, você devia ter tirado a foto do Reitãozinho Olha ali Ali o Regalzinho Ali, ó Nossa, e a Minha Não tem nada Não tem nada Você dá uma ideia, ó A barriga dele está indo até para os lados Tanto leite Olha Mãe Olha, eu estava procurando uma magia, olha Um está indo lá para... Querem voltar para a barriga da mãe, tá? Ele é ótimo, o cara ficou sofrido Minha mãe ainda está filmando, só para você ter uma ideia E Sonia, tá? É Você está atingindo? Sim, eu vi aquele ali, aquele do Nino ali, está mexendo Ali Fih, qual você quer levar para você? Todos Deixa eu pensar quem A Cacau A Cacau A Lari vai ficar com ciúme A Cacau é dela A Cacau A Cacau é dela Vamos mostrar para a pessoa a conta e a Cacau Olha Coisa mais linda A coisinha mais linda Eu acho que é a maior que tem, não é? Não Das fêmeas, não? Ah, das fêmeas É, das fêmeas Vamos lá, gente Sonhando a Cacau, olha Dormiu, agora está rindo, graçasinha O que será que os cachorros pensam na hora de dormir? O que será, hein? Acho que o leitinho da Lari Não é A Lari está só de olho, vigilante Nossa Senhora O que? Só o pai, mamãe Olha aí, aquele ali está conseguindo mamar dormindo Legal Olha aí a cara da Lari Eu acho que o cotinho foi só eu Olha a Romarinha Olha a Romarinha Deixa a Romarinha Você consegue Está tentando pegar o dedinho Está tentando pegar o mamar A Lasca, pessoal O Romarinha é aquele Ajuda ele, a Lasca Ajuda ele Pode. Acho que achou ali. Não, acho que está virando para trás. Ele está sorrindo ainda. Tadinha. Não tem. Não consegue ver ainda. Só 15 dias. Tadinha. Não achou, gente. Parou ali embaixo. Ele resolveu dormir. Mas ali tem uma tetinha. Não, mas ele não está nem mexendo. Ah, minha filha. Mas eles são assim. Olha aqui. Ele está no lugar do armário. Ele está se mexendo. O que você está fazendo lá? Olha ali. Esse daqui é a Luna. Olha ali. Olha a barriguinha dela. Não está grande. Leitãozinho. Daqui a pouco ela que vai levar o leitão. Mãe. Daqui a pouco ela que vai levar. Mãe, daqui a pouco ela que vai levar o leitãozinho. Quem? O leitãozinho. Quem vai ser? O leitãozinho. Não, mas qual vai ser? A Luna? É. Olha ali a barriga dela. Deixa eu ver. Olha. Nossa senhora. Olha a barriga da Luna, pessoal. Está gordinha. Olha o outro mamão. Acordou todo mundo, pessoal. Menos a Luna. Menos a Luna. A Luna já está trabalhando um tempo. A Luna já está trabalhando um tempo. Veja na patinha. Todo mundo vai cantando. Maravilha. E ela canta tipo. Ih, que barra. Eu só quero morrer. Eu não quero morrer. Eu quero morrer na minha vida. Eu quero morrer na minha vida. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Tadinha. Tô fazendo carinho na Luna. É, a Luna é cacau. Um lado e o outro. É. Porque a Lasca tá distalida. E a 1p. Olha que longa. Você aqui se encontrou, pai. O Romarinho. É o Romarinho. É o Romarinho. É o Romarinho. Aqui, amor. Cadê a cabecinha dele? Tá do jeito dele. Tá de maluco. Ele tá maluco. Olha ele se espreguiçando. Acordou o cacau. O cacau tá só dormindo. Ih, já voltou a guerreira ali para a briga. Nossa, vamos ir por 5 minutinhos de volta. Já queria voltar. Não gostei de ter saído, não. Já percebeu que veio desse lugar? Tem uma ali debaixo da polxa, olha. Tem uma assim. Até não. Tá assim, ali debaixo. Ela tem a pele bonita, né? Olha aqui esse. Misturado, preto, tipo meio marrom, cinza. E a loja dela é rara. Olha aqui, ó. Olha esse daqui. Só dentro das pernas da loja. Romarinho. O romarinho vai ficar no lugar quentinho. E a loja fica tipo... Conta a loja, tá? Ai, socorro, pessoal. Tá me olhando. Socorro. É, olha para a Lara como quiser falar alguma coisa. Não, é verdade. Tipo assim, tira esse pessoal daqui, né? Mas o que é? Olha ali, tá te ficando agora. Olha ali o romarinho. Não, tá indo o romarinho, gente. Gente, adorei conhecer os filhotes da Alaska. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.